Tá gravando? Mamãe, você é muito linda e especial. O que eu faço? Ah, eu não sei o que falar, tá? Mãe, você tá gravando? Tá com som? A escola me deixou cansada. Um bom recreio que não quer. Meu Deus! Isso é um fone especial. Isso é um fone especial. Você vai sentir a tua mão É muito o quê? O especial Mamãe Cadê a caminha? Ai mãe, eu adoro você Você é muito especial pra mim É sempre o que eu queria ter E eu te amo muito Você sabe bem como é que é Não sei, tudo bom Não sei Mamãe Tira 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 Mamãe Você me faz um papo Bonito especial Bonito especial Quer que eu faz alguma careta? Eu amo você, tá? Mamãe Eu te amo Pelo uvo vermelho Mamãe, eu te amo Olha Quando eu chego em casa Eu fico sentindo aquele carinho por você Ah mamãe, como eu gosto de você